A Robin e o Frank se perderam do bando e o Usopo e o Sanji foram procurá-los, mas o Sanji não calava a boca chamando ela e aparecia um monte de monstros atrás deles, e nessa o Usopo se lascava de todo jeito. Mas quando vimos que o Sanji ia ajudar o Usopo a escapar do tigre a gente vê que o Sanji não é tão bom assim, e se você quer rever mais cenas como o estádio One Piece clique em um dos vídeos que está na tela, valeu!